A culpa é do hipócrita, mentiroso, esperto, ao contrário, entendeu? Que joga pedra e esconde a mão! Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem em tinta pro meu rosto, ouba, ouba, ou melodia, para acompanhar bocejos, sonhos matinais. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem nessas coisas do oriente, romances astrais, a minha alucinação é suportar o dia a dia, e meu delírio é experiência com coisas reais. Um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha, blujinhos e motocicletas, pessoas cinzas, normais, garotas dentro da noite, revólver, cheira cachorro, os humilhados do parque, com os seus jornais. Carneiros, mesa, trabalho, meu corpo, que cai do oitavo andar, e a solidão das pessoas, nessas capitais, a violência da noite, o movimento do tráfico, um rapaz delicado e alegre, que canta e requebra, hum, é demais. Cumprindo o seu maldito dever, e defendendo o seu amor, é nossa vida. Cumprindo o seu maldito dever, e defendendo o seu amor, é nossa vida. Mas eu não estou interessado, em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais, longe o profeta do terror, que a laranja me canuncia, amar e mudar as coisas, me interessa mais. Um preto, um pobre, uma estudante, uma mulher sozinha, blujinhos e motocicletas, pessoas cinzas, normais, garotas dentro da noite, revolta, cheira cachorro. Os humilhados do parque, com os seus jornais. Carneiros, mesa, trabalho, meu corpo, que cai do oitavo andar, e a solidão das pessoas, nessas capitais, a violência da noite, o movimento do tráfico, um rapaz delicado e alegre, que canta e requebra, hum, é demais. Cumprindo o seu maldito dever, e defendendo o seu amor, é nossa vida. O seu amor, é nossa vida. O seu amor, é nosso nome do nosso trabalho, o seu amor, é nossa vida. No seu amor, é nossa vida. Que canta e reencar, no seu amor, é nossa vida. O seu amor, é nossa vida. Obrigado.